Eu gostava de partilhar que Serralvos é um sítio estranho para alguém que é um rapaz do campo, eu sou transmontano, daqueles em que para se encontrar árvores diferentes, para a diversidade de se encontrar temos que a procurar porque os horizontes são longe, não é? Como no Minho que está tudo perto. E o que fascina, pelo menos a mim que me fascina em Serralvos do parque, é se calhar o que os outros nos fascina tanto, é estar tudo perto. É a arquitetura como se dispõe as coisas no parque para que quem goste de encontrar árvores diferentes de tudo o que vê à sua volta normalmente, encontra-as. E foi em Serralvos que vi o primeiro ginko biloba da minha vida. Era pequenino, via as folhas de um ginko biloba num livro, o único livro que havia em casa de bicharada e de animais, um livro grande de Reader's Digest, e sempre tive um fascínio por ginko biloba. O primeiro que vi foi aqui, em 1992, ainda não havia no Porto nas ruas como há agora. Não era moda o ginko biloba. Portanto, Serralvos para mim tem assim alguns momentos. E esse aí de namorar aqui é um deles. Já lá vão 30 anos, não foi por causa de Serralvos, também não exageremos, não foi por causa de Serralvos que a coisa aconteceu, mas foi há 30 anos e foi o amor da vida. E aconteceu em Serralvos e ficamos presos dentro de Serralvos. Adormecemos naquele bosque junto à casa e tivemos que ir pedir à segurança para sair do parque. Portanto, foi, Serralvos esteve ali qualquer coisa de especial. Mas eu queria partilhar também a experiência profissional com Serralvos, nomeadamente por algumas que eles fizeram aqui sobre a importância da ciência em Serralvos. Eu e Alexandra, no caso, profissionais, mas também como pessoas, de contactar com alguns interlocutores especiais. Alguns estão aqui na sala, eles sabem quem são, e a descoberta de Serralvos foi interessante. Não conhecíamos Serralvos, imaginávamos, como ela já disse, que ele deve ter um departamento educativo, vai ser uma coisa espetacular. É importante dizê-lo que não, que são, desculpem pela meia dúzia de gatos pingados, no sentido em que fazem maravilhas com os recursos que têm. E isso foi a primeira coisa que nos fez sim. Antes da pandemia, as primeiras reuniões que tivemos com esta gente, eu lembro que sobretudo por causa das janelas para o mundo, eram um bocadinho inebriantes. As ideias iniciais, antes da pandemia cair, eram realmente, se ele foi inovador como é, tinha sido, sei lá, único, se calhar, um case study a nível mundial porque as ideias eram fantásticas. E depois, para quem teria que avaliar o impacto desse projeto, era também um desafio, e continuou a ser um desafio, mas isso foi uma das coisas que mais me cativou a mim em Serralvos, foi descobrir, pois as pessoas, primeiro, o respeito tem pela ciência, nunca nos sentimos coagidos com nada. É uma das coisas ótimas que é estar nos bastidores, aquela inveja que eu sempre tenho uma inveja de quem faz, gosto de estar nos bastidores e mostrar que eles fazem bem ou mal e se resultou ou não, mas confesso que tenho uma inveja saudável que é porque fazem. E esta gente faz e respeita os outros projetos que os vão avaliar de forma independente. E isso foi, estou a olhar para a Mariana, mas está aqui o Rui também, e também a Fábia no início, que também estava, que agora já não está, o Tiago, uma série de pessoas que sempre estavam à volta da mesa connosco e era, mas é para fazer o quê? O que querem fazer? Uma confiança total com, pronto, aquela gente que vai avaliar. E isso foi uma experiência única. O impacto dos projetos, confesso que para mim, quando ouviram falar a Alexandra, ela falou de tudo que os projetos são fascinantes. Eles, de facto, são projetos fascinantes. O das prisões só visto, com reclusos só visto e pode, havendo investimento a longo prazo para dar continuidade a este tipo de projetos, podem de facto ser casos únicos e não é aqui, não é no Norte de Portugal, não é em Portugal, é a nível internacional. Mas para mim a medição de impacto é aquela coisa fascinante que é agarrar numa matriz de dados e os outros todos estiveram a fazer coisas importantes para gerar impacto, inovação que gerou impacto. Para mim é quando aparece assim uma coisa que é um P menor que 0.05 e se vê ali à nossa frente que aquilo funcionou. E não é, não foi uma entrevista que foi feito a alguém que chora, não estou a querer dizer nada, alguém que, ai os afetos que eu tenho por serralvos, aquilo diz-me muito, não é mais do que isso. É de uma maneira independente a recolher dados como tecnologias científicas e demonstrar que, neste caso, serralvos foi capaz, apesar de um conjunto de constrangimentos que só visto como é que eles os ultrapassaram em termos de intervenção, apanharam vários P's menor que 0.05, ou seja, ver ali a ciência estatística a demonstrar-nos que há o efeito. O Filipe está a olhar para mim a pensar, pois é, nem todas as avaliações de impacto são assim, rigorosas, como serralvos quase que exigiu que fossem e, de facto, foi fascinante isso, ver esta relação com os profissionais que depois, acredito, são invejáveis. A Alexandra já o pôs pelas palavras dela, porque ela viveu os projetos de maneira única, mas eles são invejáveis porque acho que têm condições, em termos de desafios, porque lançaram-se aqui desafios serralvos, têm as condições enquanto instituição para ser um verdadeiro centro de inovação pedagógica, mas também de produção de inovação baseada na evidência, porque nem todas as instituições têm capacidade para isso. O Filipe conhece centenas delas que lhes passaram pelo Portugal de Inovação Social com projetos que as pessoas não imaginam, não é, Filipe? São únicos, mas depois as instituições, as entidades que os promovem não têm a capacidade para mais do que aquilo que fazem e serralvos têm condições únicas e podia ser um grande centro, nem que fosse só regional, vamos dizer só regional, de produção de práticas baseadas na evidência, têm condições para isso, têm recursos, claro depois terá que ter mais do que sete ou oito pessoas no centro, no departamento educativo, puxar a brasa, porque de facto exige recursos humanos, mas têm todas as condições, têm tudo aqui à mão, não é só rãs e as secóias, têm muito mais coisas. Obrigado. 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 Obrigado.